CETALÃO Competência e ação Hospital pra minha mãe Pro meu filho, educação Acabou a enrolação Chega de corrupção É transporte para todos Com certeza é CETALÃO É CETALÃO Nosso prefeito 70 A mudança de Parauapebas Agora é CETALÃO É 70, é CETALÃO Não tem mais jeito não Lá em casa é CETALÃO O pai é CETALÃO Minha mãe, meus irmãos Minha tia, meu vizinho Todo mundo é CETALÃO Agora é CETALÃO É 70, é CETALÃO Prefeitura no meu bairro Atendendo o cidadão Agora é CETALÃO É 70, é CETALÃO Pra acabar com o carro O pipa e trazer água Meu irmão Vamos juntos Parauapebas Rumo a mudança É 70 CETALÃO Nosso prefeito Agora é CETALÃO É 70, CETALÃO Quero água na torneira Mais saúde, educação Agora é CETALÃO É 70, CETALÃO Tá na hora da cidade Ser pra todos, meu irmão Agora é CETALÃO Eu quero é CETALÃO Acabou a panelinha Chega de corrupção Pra mudar Parauapebas É 70, CETALÃO A mudança de verdade É 70, CETALÃO Aspetual 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 Legenda Adriana Zanotto